Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aqui da nossa série de GTA V Vida Real galera E hoje como vocês já podem ver aí, eu estou aqui com o Leandro Mano um salve aí Leandro Salve aí galera, estamos juntos aí meus queridos, vamos que vamos Galera, vocês já devem estar se estranhando aí mano, que eu estou aqui na oficina, entendeu? Estou aqui na minha oficina, mas RDC não está de férias? Estou de férias sim mano O que acontece? O que aconteceu é que o cara deixou aquele golzinho ali ó, é 81 esse gol aqui ó Golzinho quadradinho, o goleto aí está amassado, como vocês podem ver está sem o capô aqui né O carro não está ligando galera, o carro não está ligando Eu posso entrar nele aqui e tentar ligar o carro Ele não liga, está vendo? Ele não liga galera, não liga de jeito nenhum Posso girar a chave que ele não liga, não arranca nem nada E tipo mano, o João Marcos está passando mal, parece até sacanagem O João Marcos está passando mal e o Diego que eu contratei para estar ajudando o João Marcos Não pode ficar aqui sozinho na oficina, porque ele não entende de mexer né, essas paradas Aí o que eu pensei? Eu lembrei que o Leandro tem a oficina dele lá né não mano É pô, nós leva, nós vai dar um help aqui no meu querido aqui Lembrei do Leandro e eu ia levar no meu guincho né galera, só que o meu guincho também não está aqui mano Então a gente vai levar Tem nada aqui, tem nada Tem nada aqui cara, está liso, eu emprestei o guincho velho, emprestei o guincho A gente, eu liguei para o Leandro, está vindo buscar e o Leandro vai levar no guincho dele mano E lá que a gente vai estar mexendo no goleta, entendeu? Lá que a gente vai estar mexendo no goleta Para estar devolvendo ele para o cliente o mais rápido possível Porque ele falou que está precisando dele com urgência Leandro Não sei não, o negócio está feio hein Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir mais Aí, pegou Só levantar agora mano Opa, deixa eu fechar a porta lá, deixa eu fechar a porta Aí, pegou Eita Aí, pegou mano, só levantar Aí Aqui galera, deixa eu mostrar aqui para vocês ó A minha titãzinha está aqui, entendeu? Depois que eu entregar o goleta eu vou estar buscando ela aqui de novo Mas por enquanto não tem problema deixar ela aqui não Agora eu vou ir mais o Leandro lá para o cofino Deixa eu ver se encaixou certinho aqui Encaixou, encaixou Cara, esse cara deve ter se metido no acidente Mano, derrebentou velho Isso aí vai ter que ser hardcore mesmo para arrumar isso aí O cara é doido, mas pode ir Galera, desde já eu já conto com vocês aí para estar deixando aquele like E falar com vocês também que o canal do Leandro vai estar aí na descrição, beleza? O primeiro canal aí da descrição O Leandro também grava o dia a dia dele, faz o vida real, né não Leandro? Isso aí, só colar lá aqui Tem uns videozinhos para vocês lá É, se inscreve lá no canal dele lá, mano, para estar fortalecendo, beleza? Vocês que estavam pedindo a mim, cadê a vida real, cadê a vida real? É foda, mano, porque eu ainda estou de férias e estou tendo que trabalhar nas férias, mano Isso que é sacanagem, cara Pô, tá de férias e não precisa estar todo dia, né? É, não precisa ficar todo dia, porque na verdade eu não viajei nem nada assim, entendeu? Eu fiquei mais na casa do Lucas lá, igual você viu, a gente foi para a pechonheira, a gente deu um rolê no riacho e tudo mais Mas não foi nada demais Tem que descansar, né galera? Pera, se não, tá maluco Eita, olha lá O que é isso aí na frente, esse cara? Os caras se achando aí Tá foda Deixa eu ver se o bolzinho está de boa ali, mano Parece que está em tranquila aí, até agora está em de boa Pode ir suave, brights aí, mano Vai virar aí agora? Acho que não, é melhor pegar a rodovia direto, né? Mais tranquilo É, a rodovia é melhor, mano Vou ligar o sinalizador aqui É lá naquele... Como é que é aquela cidadezinha lá em cima, lá onde a gente buscou aquele dia? É, lá em, falei, estou bem lá Ah, então não tem erro não Pode ir de boa, hein É que eu não sei se a gente pode entrar com a rodovia, a gente tinha que ter colocado a bandeirinha lá atrás, mas... É, dá nada não, mano O negócio é se tiver uma blitz aí, aí dá problema, cara Se tiver uma blitz aí Ah, mas na rodovia os caras não fazem blitz, não, porra Caraca, Leandro, eu estou achando que eu tinha que ter ido no banheiro, mano, antes de ter vindo pra cá, cara Estou na vontade de mijar da porra Encosta aí nesse acostamento, eu vou no cantinho ali, ó Oxi É, cara, agora eu estou apertando, vontade de mijar Tá sendo criança, cara Agora a gente nem sai do carro, não, pera Ah Ah, estou mais aliviado, galera Agora sim, mano Agora eu estou mais aliviado Agora você pode ir embora Maluco, hein, bora Ah, cara, eu sabia Eu estava com vontade de ir no banheiro Aí eu tem medo Não fui, entendeu? Tá doido, viu? Mas está de boa, está tranquilo O carrinho aí está indo de boa É isso que importa Galera, eu vou dar um cortezinho aqui Assim que a gente chegar lá na oficina do Leandro, mano Eu volto, beleza? Porque senão a câmera vai descarregar, cara Porque a gente está longe ainda, não está, Leandro? É, não, está longe ainda Então, beleza, galera Se liga aí que já, já eu volto Aí, galera Voltamos aqui, mano Eu, mas o Leandro Nós paramos aqui Galera, não falem eu, mas o Leandro Ou eu, mas o fulano Que você tem que falar Fala o fulano e eu, beleza? É, nós paramos aqui, mano Para comprar uma banana caturra Com o Leandro Falou que essa bananona aqui É a melhor que tem, não é, Leandro? Caturra é boa, rapaz Essa aí Desce rasgando Desce rasgando A gente já comeu a banana caturrona aqui E agora a gente vai estar voltando lá para a oficina Ô, Leandro Deixa eu dirigir um pouquinho, pô Está chegando mesmo? Leva aí, pô Leva o trem aí Só ergue o carro ali Que eu acho que A hidráulica desse negócio aí não está bom, não? Só ergue ele Ergue Ergue o bicho Aí eu acho que já foi, já Acho que está perdendo a pressão E aí ele diminui É Some daí, homem Você não deixa eu dirigir Oxê Caraca Vamos embora, entra aí É ali na frente mesmo, né? Olha o seu, não é? Eu já te busquei ali direto, pô Pois Está vindo carro aí não, né? Está não, pode ir Levanta o carro que eu acho que não se... Bom Está levantado já, pô Só que esse carro está pesado, viu? Ó Seu guinchinho aqui, meu filho Está sofrendo para levar o carro É meu não, pô Eu alugo do rapaz do posto ali O meu eu vendi Na verdade eu não vendi Eu transformei ele numa picape Ah, só Nossa, tu é? Aí Agora você está com que veículo, Leandro? Que mal lhe pergunte, né? Não, eu estou com o Opala e o Gol, pô O Gol já vou logo vender Porque o Opala eu estou fazendo um projeto nele E a Falcon, a sua moto? A Falcon também Estou com ela Ah, tá É que eu compro um, vendo o outro Compro um, vendo o outro Estou ligado Esse meu guincho, ele era um guincho Igualzinho esse aqui Só que daí eu transformei ele numa picape Para vender também E agora, que leado? A gente vai ter que colocar ele aqui fora E vai ter que empurrar, né, mano? É Dá uma viradinha de lado aí Não, aqui eu acho que dá aqui Eu vou deixar ele aqui Deixa eu abaixar ele lá É tipo o meu guincho mesmo Aí Pera aí, pera aí Só, Esther, se você coloca o guincho de lado ali Não é empurra ele aqui mesmo Aí, eu vou deixar o guincho aqui, assim, ó Isso Aqui, mano Eu vou entrar nele, Leandro Aí tu vai empurrando, mano Pode crer? Pode ir lá, vai lá E aí eu vou guiando Porque ele está torto aqui, ó Pera aí, rapidinho Deixa eu entrar nele aqui Você está pegando a roda aí Vai lá, vamos ver Deixa eu tentar ligar Não liga de jeito nenhum, mano Não liga de jeito nenhum Tá louco Aí, Leandro Você está pronto aí? Eu vou ir só virando o volante aqui, beleza? Só piso na hebreagem aí, vai Cara, vai Pode ir, pode ir Vai, vai, vai Força, maluco Força Oi, caralho Força, Leandro Olha que tem a guia ali, né, velho? Porra Nossa Caraca, moleque Aí por causa do meio fio, né? É, vai, vai Ai, guia Empurra, empurra Nossa, a cara do homem Exato essa bagaça, viado Vai, vai, vai Tá aí, tá aí, tá aí Ai, porra, mano Vai, vai, vai Nossa, vai Empurra só mais um pouquinho Vai, vai, vai Tenta estranho, hein, mano Você ficar empurrando esse trem Porra, viado Aí, tá aí, tá bom Dá pra dar uma feia, cara Ai, caralho Boa Acho que aí dá, hein Será que dá? Tá tranquilo Aqui dá pra gente mexer nele, galera Então é isso aí, galera A gente vai tá começando a mexer nele aqui Eu não sei quantos dias nós vamos demorar O cara, Leandro Falou que ele quer a mesma coisa Só quer que Volta ele Normal, entendeu? Sim Tá, eu acho que dá pra mexer sim Pô, tem uns esquemas Pra repuxar tudo ele Aí dá pra gente ajeitar E deixa eu te perguntar, Leandro A gente vai ter que ir num ferro velho, mano Se você quiser Eu posso ir no ferro velho No guincho Pra tá vendo se eu encontro um capu novo aqui, ó É, pode ser, pô Enquanto isso, você vai mexendo aí E vê porque o carro não quer ligar, beleza? Ah, beleza Eu ajeitei ele aqui, então Então marca aí, mano Que eu vou ir lá Já é? Pode ir mexendo aí Qualquer coisa você me liga Se precisar comprar alguma coisa Beleza Ok, galera Daqui a pouco eu volto, mano Eu só vou ir lá pra sair Pra ver se eu encontro um capu Em algum ferro velho Enquanto isso, o Leandro já vai começar Indo mexendo aqui no golzinho Nesse goleta 81 E já já eu volto, mano Aguardem aí Voltamos aqui, galera Nós estamos saindo aqui agora Da casa do Leandro Porque hoje é O que? Seis dias praticamente, Leandro? Ah, faz um tempinho, né? Deu trabalho esse gol, hein? Deu trabalho mexendo naquele goleta, viu? Caraca, mano Olha, como vocês podem ver Tá amanhecendo agora, entendeu? E aí, bora lá, Leandro Bora ir andando já A gente vai estar ainda agora, galera Andando lá pra oficina do Leandro Se ligou? Pra gente estar pegando o goleto E indo lá entregar, cara Eu já estou com o endereço aqui do dono dele Cadê você, Leandro? Está paradinho aí? Vamos, ué? Eu estou te esperando aqui, ué? É Leandro, deixa eu ver, galera O que esse doido está fazendo? Bora, meu filho O trânsito aqui de manhã É meio que movimentado, hein, Leandro? Já passou o veículo demais aqui Está amanhecendo Agora é o que? 7 e meia, mano? É, mas é que... É, não é pra estar assim, não É isso aqui Vamos pro... Eita, o sinal está aberto Ou está vermelho? Aí, vamos embora Aqui, está vermelho Ui, quase Não olhei pro lado, mano Tá doido, mano? Nossa, meu coração disparou Passou relando aqui, galera Nossa, lambeu, cara Lambeu Tá doido Por aqui mesmo Ah, o Leandro passou pelo outro lado, galera Olha aqui, ó Ai Nossa Tomeu portada na testa Tá maluco Porra, avisa quando você for perto desse controle aí, caramba Caraca Aqui está o guincho do Leandro, galera Vale de nada Tô zoando, hein, é dele, galera Nem é mesmo E aqui, mano Aqui está o goleta, cara Eu vou tirar ele lá pra fora Pra vocês estarem vendo aí Como que ele está top, ó Agora ele está ligando de boa Olha o ronco dele, galera Tá louco, né? Bonitinho, mano Tá lindo, mano É um trabalho bom É um trabalho bem feito Parabéns Olha aí, galera Deu trabalho Tá, eu tive que ir nos três ferrovelos Pra estar encontrando esse capô aqui Entendeu? O resto foi de boa A única coisa que deu mais trabalho Foi achar o problema no motor, né, Leandro? É É que tinha amassado O cara, ô, mano Esse cara deve ter rebentado esse carro Vou falar a verdade pra vocês, mano Porque, olha Deu Tinha que trocar todas as polhas do motor Comando de válvula Nossa, deu, mano Por isso que demorou uma semana Uma semana pra mexer com o carro Não é fácil, não, filho É zica Tô ligado de qual coisa Mas ficou top Mas tá tranquilo, Leandro Entra aí, mano Você vai lá no centro, né? É, já me deixa lá na cidade Porque eu não sei Onde é que é a casa do cara? A casa do cara, mano Eu achei que era lá no centro Vendo o que o João Marcos tinha me falado Só que ela não é no centro Ela é na praia Que vamos nos colocar Que tá uns 5km daqui Antes da cidade Só que chegando lá Eu tenho um taxista Olha o que que eu falei, mano Eu tenho um taxista Que é amigo meu Eu ligo pra ele, Leandro E ele vai em busca nós, mano Ah, beleza É que meu carro tá lá na cidade, né, caralho? Aí Fechou, então Olha como eu entrei aqui, ó Se esse cara, porque se não Tá bem certinho, viu? Isso aqui é uma rodovia, viu? Não, porque se não O cara não deixa eu passar, não, mano Eu vou acelerar com essa Eita, olha aí, ó Só porque tá com o carrão de luz Tá achando que pode ficar cortando a gente Isso aqui é o quê? Um ponto o quê? Eu nem reparei, um ponto oito? Isso aqui deve ser um ponto oito, cara Não sei Cortar esse maluco O cara colocou uns reloginhos aqui Mas o carro não tinha turbo nem nada Deve ser pressão de óleo Pressão de turbo Sim, sim Virar Sei lá que dia Achei isso aí Eu tenho um 89, cara Topzão, hein, cara Você? Você tá com 89? Um 89 GTI, mano Bichando da bruta, hein? Caraca, eu não sabia, não Pra mim, você só tem a Falco, Leandro É que você não viu ainda, né, eu Os carros aí Você já viu só com a Falco? É, eu só vi tu com a Falco, mano Mas tá tranquilo Eita, a cidade é pequena Mas sinal vermelho tem demais, né? Tá doido É, toda a entrada Essa aqui é a última entrada Aí é só rodovia aí pra frente Tô ligado Ah, cara, eu tô cansado Tu reclama daqui Mas a cidade lá Vou falar pra você, hein? Eita, eita Caralho, olha o cara Quase, moleque Quase Se ele bate aqui Ele ia ter que pagar Aí, ó Ó o maluco até cantando pneu aqui Fusão mesmo, né? Cara O quê? Eu vou pegar o táxi Eu vou dar uma passada Lá em casa, entendeu? Vou pegar umas roupas E tudo mais E vou focar lá Pra casa do Lucas de novo Primeiro eu vou ter que passar lá na oficina Pra buscar minha moto Entendeu? Verdade, né? Mas tá tranquilo Nossa Vai dar Tem que dar mó rolê É, na verdade É mais fácil Você passar na sua casa Descer na oficina Depois ir lá pra cima Sim, sim Eu não vou ir na oficina primeiro não Pô, tá doido? Cara Eu vou cortar esses malucos por aqui, ó Esse caminhão aí Tá segurando Trancando tudo, hein? Tá louco Aí ainda fica bravo Se a gente buzinar, viu? Esse cara é fácil não, né, velho? Tá louco, cara Mas aí, Leandro E aí, ali Aqui A gente vai fazer assim, Leandro Eu ia A divisão, entendeu? Do lucro do carro Ia ficar 50% pra cada um Só que Como a gente usou suas ferramentas ali Cara, você pode pegar 60% Sem problema Ah, não esquenta a cabeça não Pô, isso aí A gente nem mexeu Foi mais a tinta Mas isso aí Você mesmo que pegou aí, pô Então não tem Não, mesmo assim, Leandro Entendeu? Mesmo assim, mano Esquenta a cabeça não, meu filho Colocar aí 40, 60 E eu pego 40% E fico com 60 E fecho Morreu o Bahia, mano Fechou então, né? Já que você insiste Sou um cara insistente Agora eu fiquei Um pouco preocupado Com o João Marcos lá, né? Que Deus Você dá uma ligada pra ele lá Pra ver se tá Sei lá Parece que ele tava com febre Se ligou Então, mano O João Marcos é um cara que Desde quando eu conheço ele Nunca vi ele de doente Nunca vi ele de pequeno Também não, tá Leandro? Desde quando ele começou a trabalhar lá Nunca vi o moleque doente Entendeu? E o bicho é responsável, hein, mano Porque você não tá ligado, né, velho Mas o meu Gol O meu Gol Eu levei lá na sua oficina Lá, pô Ele que fez o bagulho sozinho lá, velho Tancou o Gol inteirinho, cara Não, ele chegou a me falar Uma vez que você tinha ido lá, entendeu? Mas não falou que tinha mexido No seu Gol e tudo mais, não Ele fez o Gol inteirinho Porque o Gol O meu Gol, originalmente Ele é modelo CL, né? Sim Ele não é GTI Aí ele falou Leandro, eu vou fazer um bagulho da hora Nesse seu Gol aí, velho Eu vou transformar ele pra GTI Porque daí quando você for vender Você consegue pegar um preço bom nele Tô ligado E não é que ele deixou o Gol da hora, filho Ficou perfeito, mano Tá louco, mano Aí sim, hein O moleque é firmeza, cara E ele falou assim Mano, ele tem coisa que eu nem passo pro RD Porque ele é cheio de problema Na época você ainda tava com aquela treta Da sua oficina lá na cidade Lá com os caras Tavam rondando lá, entendeu? Ah, entendi Então ele pegava os trampos E tancava tudo lá, filho O bicho é bruto mesmo, cara Tô ligado Ele é firmeza, velho Ele é firmeza Tô querendo cortar esses malucos Só que aqui não dá pra cortar Agora não tá mais Corrêa outro caminhão O que que tá dando essa rodovia hoje aqui? Oi, aqui, maluco Não dá nada Não tem polícia aqui Cara, pela saco, moleque O cara segurando o trânsito ali E essa rodovia é difícil ter caminhão, cara Porque os caras acostumam a ir lá pela rodovia Do leste lá, né? Porque ela já dá direto na No porto, né? Pô, aqui Sim, sim Vai dar uma boa viagem do caralho Para os caras Mas o bom que aqui A gente tá chegando já, cara Vendo esses caminhões aí Segurando o trânsito A gente já tá chegando É na próxima aqui, entendeu? Sim, sim Eu espero que o João Marques Tenha me passado o endereço certo Ele falou, Leandro Que ele começou a tentar mexer no carro Você viu que tava meio que mexido, né? Algumas pedras assim Tava fora do lugar E a gente vai virar aqui, mano Só que aí o moleque tá passando mal O cara é esforçado, mano Aí, ô Ele disse Agora ele tá namorando, entendeu? É mesmo? É Quando ele me falou Que ele tava namorando Eu falei, porra Esse moleque vai me dar trabalho Vai ter dia que ele não vai vir trabalhar Mas não, cara Moleque vinha trabalhar todo dia Tranquilo Sem caô, entendeu? É Cheio de confiança Nossa, que carro lento, velho Vamos, tiozão Vou chamar ele na buzina Quem sabe se ele acelera Deixa o cara brabo aí Deixa brabo nada É na casa laranjada aqui, Leandro Casa bonita, por sinal É, bacana É, bacana a casa do cara, hein, velho Porra Vou parar aqui assim, ó Aí Aqui tá de boa Nossa Encheu de poeira, hein, Leandro Mas tá tranquilo, né, mano Ah, isso aí O cara se vira aí, né, meu filho Ele se vira aqui, moleque Mas é isso aí, galera Eu vou entregar o carro aqui agora Eu vou conversar com o dono dele Entendeu? Pra gente acertar tudinho E, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam ainda De estar deixando o like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito E o link do canal do Leandro, galera Não se esqueçam de passar lá, beleza? Tá aí na descrição O primeiro link aí Se inscreve lá e dá uma força Manda um salve aí, Leandro Um salve aí, galera Muito obrigado por ter assistido até aqui Tamo junto, meus queridos Vamos descer naquela praia ali, velho É, vamos lá É bom que a gente curte Falou, galera Valeu, mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui